PRTB, PRTB, bom para mim, bom para você, bom para todo o Brasil. PRTB, é aqui a nossa fronteira, é aqui a nossa base, onde nós queremos a democracia para todos, para começar com aqueles que deram de tudo a sua vida, que são nossos pais, nossos avós, nossos titios, os idosos, gente. Quando vejo o Globo, essa matéria aqui, golpes contra idosos crescem em todo o Brasil, que absurdo, crime, a pessoa tem o seu, sua aposentadoriazinha, e depois vem ali o seu parente, um neto, sei lá o que, ainda querem enquadrar o seu vovô, seu titio, olha aqui essa senhora aqui, batalha no fim da vida, brasileiro com mais de 60 anos, são vítimas de todo tipo de exploração e golpes, país afora, está vendo aqui? Olha aqui, olha, é isso aqui, o Globo fez uma excelente matéria a respeito disso aqui, olha, essa aposentada, né, aqui olha, aposentada recebe proteção judicial para evitar que o patrimônio seja dilapidado, gente, olha aqui, e tem filhos aqui que querem tornar os seus pais, seus avós, né, vão até um psiquiatra, né, na velhice a luta pelo direito de decidir sobre o seu dinheiro e seus amores, tá vendo? E olha, querem inabilitá-los, né, querem deixar que eles não possam ter direito à sua vida, o que fizeram, mas eu quero dizer a todos os senhores aposentados, idosos, no meu governo, no governo do PRTB, de Levi Fidelis, além de não deixar aqui esse litúrbio que você fez, o que você construiu, não vão deixar também com o próprio governo, que vem de tirar o que você fez, o que você construiu, sua aposentadoria hoje te cobram mais impostos, pô, você renda tudo, eu vou retirar os impostos, não vou deixar aqui idosos, as pessoas assim de 60 anos paguem o que não devem pagar, sua aposentadoria tem que ser integral, esse fator presidenciário tem que ser recorrigido, não pode ficar como está, te tiram, você contribuiu com 10 salários, receberá o equivalente a 10 salários, não pode ser mais como esse fator presidenciário, isso é um absurdo, meu amigo, minha amiga, são 23 milhões de idosos neste país, pessoas acima de 60 anos, que já deram de tudo para essa nação, o que temos hoje foi graça a você, então vamos dar a você o que você merece, não vão mais pagar no IPTU, vamos fazer acordos com os municípios, porque não se cobre o imposto sobre o seu único imóvel, vamos fazer acordos para que o IPVA do seu carro, o único carro que você tem também, não tenha você mais o imposto do IPVA, seu carrinho, você tem que se locomover, é sua vida, não é verdade? E o imposto de renda será isentado em tudo. E o principal, o seu remédio, quando você for à farmácia, leve a sua receita, o tributo do seu remédio acabarão imediatamente, não mais serão cobrados. O seu remédio custa 80%, tira 34%, 40%, 50% dos impostos e resultará na metade do preço, é o que você merece. A nação tem que ter pelos seus idosos. Respeito, acima de tudo, merece, porque o nosso Brasil de hoje é o que é graças a vocês e a vocês os meus mais profundos agradecimentos. Contem comigo nessa luta. Levi Fidelis, PRTB, bom para mim, bom para você, bom para todos do Brasil. Forte abraço, obrigado. E os idosos, contem comigo, o meu papai, minha mamãe, meus tios e todos, porque é o que você merece, o melhor tratamento deste país, ao qual vocês tudo fizeram por todos nós. Obrigado. Tchau. PRTB, PRTB, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, PRTB.